E aí pessoal, mais uma continuação aqui na jogabilidade Diablo 1 com a Rogue E nós já descemos aqui no novo cenário que é o Cave Então já tem aqui a lava Então o negócio assim é bem legal Aí nós vamos explorar aqui Já que mudou de cenário então vai começar a vir uns inimigos um pouco mais fortinhos E a minha metralhadora entrando em ação Cara acho que vai dar dó né O fato de se tivesse um outro arco flecha Mais forte mas que não tenha esse Nossa Tem um monte aqui Caramba quase que eu morro Não não Então a arqueira cara não pode ficar perto Senão vai morrer vai tomar muita porrada Então fica longe Mas voltando Eu acho que eu vou ficar com Vou sentir falta né Dessa metralhadora aqui Porque tá Cara É muito útil Eu fico até sem palavras Vamos lá Então aqui a gente tem vários inimigos assim Meio que invisíveis Então Dois gorduchos Um azul e outro é Amarelo sei lá Caramelo Caramelo Acho que eu vou ter que colocar um mana shield Cara Pois eu tô tomando muito dano Um firewall Acho que eu vou ter que colocar um firewall Pra me proteger Quando os caras chegarem perto Então Meio que É uma magia de proteção Então se tiver bastante Eu vou usar o firewall Oh tá vindo uns três Ah não Eu vou ficar aqui mesmo Só na metralhadora Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Cadê? Cadê ouro? Tinha ouro? Ah que se dane Mudman Esse aí não tem Nenhuma resistência Então E outro também Acho que não deve ter Nenhuma resistência Ou resistência Mágica Sei lá Ou fica parado Aí pô Nossa que bicho chato Mano Opa Deixa eu fugir Aí vou usar um firewall Pode vir Pode vir Será que uso? Acho que Acho que dá Dá pra matar Não veio assim Todos de uma vez Nossa o bicho Tá parado e não morre Como assim? Ué É bug? Como assim Velho Olha o tanto De flash Que eu tô soltando Ah é bug Meu É bug Oh finalmente Gente Healing Opa 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 Eu comprei bastante poção Então eu não vou usar Uma na shield Eu vou Vou sofrendo dano E assim eu vou Eliminando aqui um pouco O meu estoque de healing Mas depois quando eu tiver Oh caramba For all É acho que não vou usar Não Não ia usar Mas Mudanças de plano É nem precisava Né Eu vou avançar Não vou ficar esperando Só tenho Gordos Fim V 풀 V E aí E aí e é bem louco né ver o cara fuzilado né pela minha metralhadora é um gorducho vou soltar o firewall pode ver ainda não aparece a as deficiências dele e as fraquezas desse gorducho cor-caramelo Ah já sei o porquê que eu tô errando pois eu havia trocado o item né que acho que baixou minha meu Dexter aí eu tô danificando mesmo meu e a chance de acerto tá 74 antes até acho que tava com 90 e mais um pouco então eu vou ter que tentar achar alguma coisa para tentar melhorar isso aí subir meu Dexter ou comprar algum item que melhore o chance de acerto bom então não adianta o item ser bom se eu tô errando assim a grande maioria das flechas bom então quanto mais aumenta o Dexter isso vai fazer muita diferença E aí E aí E aí a E aí E aí São itens comuns, mas... Caramba. Acho que vale a pena eu levar. Deixa eu dar uma organizada aqui. Acho que dá pra levar. Se vocês gostarem da gameplay, talvez eu... Eu acabei jogando o Diablo 2. Que foi um dos únicos Diablos que ainda não consegui terminar. Com o Diablo 3 eu consegui terminar só com um personagem. Que acho que foi o Mago, alguma coisa assim. Então eu posso talvez tentar jogar com outro personagem no Diablo 3. O Diablo 3 eu comprei inclusive com expansão. Aí na época quando eu estava jogando, que foi no finalzinho do ano passado. Tinha uma promoção de comprar o personagem novo, que é o Necromancer. Mas é lógico que eu não comprei. Então tem outras... Se eu não me engano, acho que eram cinco classes. Eu joguei somente com um. Então talvez assim, dependendo... É lógico, eu não vou ficar gravando. Mas talvez eu faça a live da minha gameplay no modo campanha. Então... É isso. Mas tudo depende assim das visualizações. Pois assim, tem muito jogo que quero jogar. Inclusive eu estou com falta de tempo. Não, não estou com muito tempo. Apesar de dar quarentena, tudo bem. Estou tendo alguma coisa, mas... Eu perco muito tempo mais editando vídeos assim, né? Então isso me consome muito tempo. E na hora de renderizar, cara... Não dá pra fazer nada quando eu começo a renderizar os vídeos, né? Então... Isso acaba afetando um pouco. Então talvez assim... Dependendo, eu posso fazer a gameplay ao vivo. No Diablo 2, na época, quando eu estava jogando... Eu tinha escolhido o... Acho que foi o Paladino, né? E... Ó, vou falar que eu não consegui terminar o Diablo 2, né? E não sei, eu não gosto da mecânica do jogo, do Diablo 2. É uma coisa que... Não sei, eu não gostei muito. Aí talvez assim... Eu vejo assim, né? Pra jogar. Mas isso eu ainda estou pensando. Mas aí depois eu ouvi dizer... Ah, deixa eu usar aqui o atalho, né? Pra destravar. Aí eu vou dar uma passada nesse moleque aqui. Que geralmente ele vende, assim, itens bem mágicos, né? Então depois eu vou mostrar o macete pra você pegar somente os itens mágicos toda hora. Mas é bom. Você sempre, toda vez que subir uns dois level, né? Do seu personagem. Sempre dá uma passada no moleque pra ver se ele não tem um item adequado, né? Aí o... Ele vai falar, né? Pra pegar um item, acho que é aquele Envy of Fury, alguma coisa assim, né? Aí eu vou dar uma pulada depois. Aí o que que eu estava falando? Do Diablo 2. Ele estava falando do Diablo 2, né? Que eu não consigo terminar. Que mais? Acho que era isso, eu acabei esquecendo. Acabo falando uma coisa, eu acabei esquecendo, meu. Ah, deixa eu vender aqui os itens. Ah, deu merrequinha, 300 e pouco, né? Vamos ver se tem algum item. Oh! Goldsword. Espada dourada. Eu vou consertar aqui, mas por enquanto de itens mágicos, eu não vi assim nada de mais. O que é isso, meu amigo? É, acho que os fãs... Vou fazer aqui um pouco mais de ouro. Pois acho que tinha um item assim que vale a pena pegar daquele moleque lá, né? Então, eu fiz aqui várias vezes, eu fiz aqui um pouco de dinheiro. Deixa eu comprar algumas poções aí, pois eu gastei um pouco para ficar duplicando os itens. Aí, vai com uma boa quantidade de grana, pois eu acho que agora ele começa a vender uns itens até que interessantes, né? Aí, nós estamos aqui bem no... no molequites aqui. Aí, tem aqui o Diamond Shield. Ó, ele tem o que? Dá... 14 de Armor e resistência mágica. Então, eu vou, talvez, deixar guardado para usar depois, caso eu use o kit Espada Espurta, né? Aí, deu uma cortada no vídeo, né? Já pulo aqui para a Bruxa, né? Para a Adrias. Aí, eu vou comprar algumas poções de mana. E... Vamos voltar para o mapa, né? Para o Cave aqui. Aí, já... Ah, eu subi só mais para destravar aqui, né? O... Ah... O atalho. Opa! Filho da mãe. Vamos ver aqui o corpo decapitado. Oh! E tem... E tem novo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cara, ainda não tem o Dexter. O suficiente. Deixa eu identificar aqui ele e depois... Tô na expectativa. Deve ser um item bom aqui. Deve ser... Da hora. Acho que eu vou soltar um Firewall. Level up! Deixa eu fazer aqui a distribuição dos pontos. Médico, eu não vou subir, pois eu tenho a poção. Aí, eu vou focar mais em vitalidade. Pois vitalidade é a única coisa que no modo campanha o Pepin, ele não... Ele não vende o Elixir, né? Então, foca a partir do level 6, mais ou menos, né? Do mapa, tá? Tenta focar em vitalidade, tá? Pois vitalidade não existe em Elixir. Existir, ele existe. Mas acho que no modo campanha não é vendido, tá? Então, fica ligado nisso aí. Aí, eu posso mostrar. Acho que se eu jogar no modo... Multiplayer. Ó, esse aqui é o... É a magia do Nova, tá? É uma magia que... Cara, dificilmente eu consigo pegar essa magia, né? Então, talvez eu tente farmar essa magia. Eu vou ficar assim, saindo, carregando... Salvando, carregando o jogo inúmeras vezes, até ver a Adria vender o livro, né? Outras magias que também não existem aí. É a magia de identificar. E a de... Como é que fala? Tinha outra magia. Identificar e de Infra Vision também. É bem difícil. Ó, outra magia de Nova, né? Que eu tomei. Então, a gente tá quase terminando esse mapa. Full, full healing. Vou usar aqui. Vou identificar o item, pois eu tenho um scroll. Deixa eu identificar. Ó, resiste a tudo. 27%. Hum, interessante. Interessante. Pois aí, acho que a partir do... É, a partir desse level, você vai começar a ver que... Os inimigos, eles vão começar a usar magia e elementos, por exemplo, fogo, raio, né? Relâmpago, né? E Magic, por enquanto não. Magic é mais quando você desce pro Hell, né? Que é o inferno. Então, você tem que começar a preocupar desses dois elementos e ter alguma resistência disso, né? Então, começa a ver itens, né? Que tenha... Isso aí. Pra você também não tomar assim tanto dano. Olha quantos inimigos. Acho que eu vou soltar um Firewall. É a melhor coisa. Vou soltar um Firewall. Firewall. Vamos, 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 vamos. Firewall. More chance aqui. Venha, venha pra cá, venha pra cá. Só, só tô atraindo eles aqui. Acho que eu vou soltar um outro aqui. Cadê, cadê, cadê? Fica parado aí. Firewall. Hehehe. Hehehe. Cara, eu adoro magia, cara. É a forma mais rápida e prática de se matar monstros. Eee. Que beleza. Será que eu não tenho uma passagem aqui? Então, a gente tá quase terminando aqui o mapa. É, já terminou. Aí só vou dar uma passada, né, pra pegar algumas, alguns itens. Vamos ver se ele jogou algum, dropou algum item mais. Oh, Cape. Oh. Tô nem expectativa aí. Deve, deve ser bom esse, deve ser bom essa porra. Deve ser bom, cara. Tô, tô na expectativa aí. Caraca. Eu acho que tinha um scroll, né, de identificar. Eu vou, vou aproveitar pra... Ah, caramba. Não tem, não tem mais inimigo. Aí só tem um trechinho lá, então eu vou dar uma passada. Então, a gente tá quase finalizando aqui o mapa. Cara, essa magia de flash, na teoria, se você for ver assim, o dano que ele causa, parece que é uma magia assim bem, bem fodida, né? Mas, cara, é... Na prática, é uma bosta, né? Vocês vão ver assim, acho que na gameplay do mago. Cara, eu só tenho acho que umas três e mesmo assim os inimigos não morreram. Então, é... É uma magia assim, é uma bosta, eu não gostei. Oh, caraca. Quanto montou. Cachorrinho. Nossa, quase que eu morro. Eu vou ter que ficar ligado nesses cachorrinhos aqui. Oh, agora tem bola de fogo. Não, aí tá de... Aí tá de sacanagem, né? Oh, caramba. Quase que eu morro. Acho que eu vou ter que usar a mana shield nesse... Nesse cenário. Oh, caraca. Não para de vir. Atira a cega daqui. Oh, nossa. Nossa. Vou subir. Olha, eu não tinha mais item no... Poção no cinto. Então, se eu não subisse, eu ia morrer. Caramba, meu. Essa foi por pouco. Acho que eu vou... Vou usar o... Ah, deixa eu identificar aqui o item. Ó, menos 40 de luz. Armor Class 3. 3 de Dexter e resiste a tudo 20%. É... Mais ou menos. O ruim do item único é que... Ele sempre tem alguma coisa que... Não é tudo de bom. Ele sempre tem alguma coisa que... Que é negativo, né? Então... Isso acho sacanagem do item único, né? Eita. Deixa eu soltar... Eu soltei aqui o Flash. É uma bosta de magia. Mas pra... Pra limpar, né? Mas... Uma porcaria esse... Magia do Flash. Oh, eu atirando assim a cega. Só pra tentar... Só pra tentar acertar ele. Oh, morreu. Morreu. Vocês viram que o cadáver assim apareceu do nada? O que é que eu ia fazer? É bom deixar salvo aí antes que eu morra. Aí eu vou usar o Healing. Magia do Healing. Será que eu uso o Mana Shield? Se bem que fogo também não vai adiantar muito. Pois tem um inimigo que soltar a bola de fogo. Não é bola de fogo. Não é Fireball. É... Não, é uma bola de fogo. Mas não é a magia Fireball, né? Então, eu acho que ele é imune a fogo. Então... Esse Firewall não vai adiantar muita coisa. Talvez eu tenha que focar em... Relâmpago, não sei. Ainda não aparece a fraqueza dele. Eu tenho que matar pelo menos uns 15. Pra aparecer a fraqueza. Então tá ficando difícil aqui, né? Vamos dar uma subidinha aqui na cidade. Vender aqui os meus itens. É... Essa armadura tinha tudo pra ser bom, né? Mas... Infelizmente... Ó, 3-7. Deixa eu comparar. 11... 20... Pô, eu vou trocar já, já. Já, já. Outro ainda não dá, pois... Eu vou deixar guardado. Pois eu preciso de mais... Dexter, né? Destreza. Pra poder utilizar o item. Eu sei que podia masterizar, né? O... O meu Magic. Usando a poção, né? Mas, cara, assim... Cansa você ficar replicando o item. Né? Então... Vou fazer isso depois. Deixa eu consertar aqui os itens. Uau! O que eu posso fazer para você? Eu vendi o... Meu arco-fecha-metralhadora. É... Agora vamos ter um item normal, comum, que vai disparar as flechas um pouco mais devagar. Mas, em compensação, o dano dele vai ser um pouco maior. Aí, eu vou comprar algumas poçãozinhas. Acho que o vídeo, assim, já tá comprido, gente. Então, eu vou comprar aqui as poção, né? Com a... Com o Peppin. Vou dar uma passada na Adrias. Comprar aqui as poção. Então, vou dar uma cortada aqui. Espero que vocês gostem dessa gameplay, dessa jogabilidade. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!